bora lá meus amigos do Baby Doge Coin anunciado no WayMarketCap é um anúncio aí realizado Baby Doge Coin CoinMarketCap junto com outras rapaziadas vamos ver nesse momento aqui tá salve salve amigos da criptomoeda do Cripto na voz editor do canal The Crypto News vamos com mais um vídeo tá bom e é isso vamos falar de mais um assunto aí de Baby Doge Coin constantemente você vai ver aqui muitas variedades muitos vídeos aí para você assistir sobre o Baby Doge você pode escolher um dois três quatro um aí você pode ficar à vontade aí que aqui tem assunto de Baby Doge onde a gente joga ideias também em cima desse vídeo beleza inscreva no canal aí torne esse membro aí para dar aquela energia extremamente positiva lembrando dia 13 Live de queima Baby Doge aqui na aba votação rolando tá aí os projetos que você pode estar recomendando para que o canal possa está falando tá bom sem mais enrolação vamos lá tá primeiramente aqui o coinmarketcap veio não sei nem se Baby Doge Coin já retraiu esse assunto podemos ir lá rapidinho no perfil Baby Doge até porque um anúncio importante do coinmarketcap parece que ainda não chegou em Baby Doge Coin coisa que em breve eu creio que vai chegar e Baby Doge vai talvez acabar retuitando mas aqui diz o coinmarketcap é importante que você conheça as últimas tendências aí da criptomoeda tá vamos começar pela lista aí de tendência de todos diretamente do coinmarketcap bom o que tá mostrando aqui na imagem né é que Baby Doge assumiu a primeira colocação em relação a sete dias né bom coisa que quem tava assumindo era o segundo colocado né e vale a pena a gente ir lá na bairro também né e dá uma olhada tá vamos aqui com muita cautela muita calma aqui e vamos aqui no perfil Baby Doge e aqui negócio de tendência porque é sempre atualizativo né ou melhor sempre fica atualizando então é só clicar ali no link dá uma olhada aqui embaixo para ver quem tá no top porque aqui eu acho que ele retrai aí do coinmarketcap de acordo com a imagem aqui esse net tá em primeiro primeiro ainda e Baby Dogecoin em segundo tá tá em sete dias corrigindo aí a 33,4 por cento enquanto o net tá com 27,5 mais em 30 dias tá com um gain maior de 310 e Baby Doge com aí com 228 né ver que é quase a mesma galerinha né ali o coinmarketcap para cá pode ver aqui quase a mesma galerinha aí foi o coinmarketcap dá aquela endossada né dizendo aí que é importante conhecer quem tá em tendência e tudo mais a lista de tendência onde tem Baby Dogecoin colocado em primeiro lugar né o net tá em segundo né ali em sete dias bom eu não sei de quando é o coinmarketcap trouxe isso aqui foi no dia 11 foi hoje tá mas o coinmarketcap não tá muito atualizado né tá pegou aí dos dois dias atrás aí uns dois um dia atrás né Shiba Inu em terceiro colocado tá Shiba Inu ali em terceiro colocado aí tem outros tokens ali o Bitcoin tá em quinto colocado né a tendência é bem ao longo prazo o Bitcoin ser ultrapassado tá bom Bitcoin aí não vai ser a única master master não né futuramente aí um futuro muito próximo muito não um pouco distante né o Bitcoin vai correr risco de ser ultrapassado aí por alguma criptomoeda revolucionária o terra tá ali em sexto colocado interessante ver esse desempenho do terra né o terra que eu vi aí um uma imagem né uma imagem dias atrás aí onde mostrou que o terra exatamente no meio de fevereiro no ano passado tava variando ali valendo 30 40 dólares né variando por ali na e hoje né depois de bastante de um ano é depois de um ano basicamente a gente vê o terra aí basicamente no desastre né onde com quatro zeros disponível é loucura o mercado ele realmente surpreende mate que tá ali tá a um bolinha um mate que entre outros ali banque que suave lá em nono colocado né e tem aquele vra lá né e é isso babydoss coin no topo tá no meio da rapaziada de gente grande a gente tem que notar aqui né na frente na frente do Bitcoin na frente do Shiba Inu na frente do terra na frente do matic na frente da Pancake Swap aí eu te falo como é que você desvia o olhar de babydoss coin como você não acredita em babydoss coin olha aonde babydoss coin já está se metendo né as coisas costumam acontecer na sua cara e você talvez não ver pela sua ignorância mas se você percebeu olhar pera aí babydoss realmente aqui ele tá ele tá no meio da rapaziada ali rapaz que doideira babydoss não era assim não né quase nenhum token faz isso não babydoss é diferente babydoss é diferente ao longo prazo babydoss coin ele vai surpreender porque olha só a rapaziada que tá com babydoss aqui já tem 542 milhões de market cap tem Shiba Inu com 7,2 bilhões de dólares o Bitcoin tem 436 bilhões de dólares de capitalização o look que já tá aí né caindo largado as traças está em um bilhão de market cap enquanto o matic tá com 11 bilhões a Pancake Swap na casa dos 751 milhões aí de dólares de market cap babydoss apenas 388 milhões né é promissor ou não é responda-me seu comentário ele é sempre importante comente os próximos vídeos estamos junto a nós um abraço fui